Finalmente você viu seu nome na lista de aprovados do concurso da SpaceX, mas e aí? O que acontece depois? É exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, então já chega destruindo o like e se inscrevendo no canal porque todo santo dia, você sabe, a gente traz conteúdo aqui pra você que quer se tornar um militar de carreira nas Forças Armadas. Então, vamos pra mais um vídeo visurado pra você. Finalmente você viu seu nome lá na lista de aprovados do concurso da SpaceX, você foi lá, falou pra sua família, pros seus amigos, chorou, ficou feliz, aí raspou o cabelo, falou pra todo mundo, mas e agora? O que que acontece? O que é que eu tenho que fazer? Agora eu já sou militar, agora eu já posso sair por aí, dando ordem de prisão em todo mundo, eu vou pra guerra, eu vou subir morro, eu posso fazer curso operacional? Calma, pequeno padrão, muita calma nessa hora, porque quando você vê o seu nome na lista de aprovados, se Deus quiser, fala pra mim aí, bota nos comentários, se Deus quiser esse dia vai chegar, vai chegar, basta você fazer a sua parte. Então, quando você vê o seu nome na lista de aprovados, isso não significa ainda que você está totalmente aprovado no concurso da SpaceX. Ué, mas por que não, Tiago? Se eu vi o meu nome na lista de aprovados, eu não estou aprovado ainda? Não, porque você foi aprovado somente na primeira etapa do concurso da SpaceX, que é o exame intelectual. Se você não sabe, o concurso, um concurso militar, né, particularmente agora o concurso da SpaceX, que é o que eu estou falando, ele tem mais de uma etapa. A primeira etapa é a prova, é o exame intelectual. Só que você tem outras etapas a cumprir, a segunda etapa do concurso, que são, você vai ter o quê? Você vai ter a sua inspeção de saúde, onde você vai ter que apresentar uma série de exames, você vai ter os testes físicos, você vai ter a avaliação psicológica, você vai fazer entrevista. Depois de tudo isso, é que você efetivamente vai ser matriculado lá na SpaceX, tá bom? Então, muita calma, quando você vê o seu nome na lista de aprovados, você ainda não está aprovado em todo o concurso. Mas, e aí, o que eu faço depois que eu ver o meu nome na lista de aprovados? O próximo passo é se preparar para as próximas etapas do concurso, particularmente para a inspeção de saúde, que é a próxima etapa. No caso do concurso da SpaceX, a segunda etapa toda, né, tanto a inspeção de saúde, quanto os testes físicos, tudo é feito na SpaceX, então, você vai receber lá, né, no seu portal do candidato, né, que você acessa para fazer a sua inscrição e tudo mais, você vai receber as instruções, ó, em tal dia, você vai ter que se apresentar lá na SpaceX para a segunda etapa do concurso. E aí, nessa segunda etapa, o que é que vai ter? Como eu já falei, a inspeção de saúde. Para essa inspeção de saúde, você vai ter que apresentar uma série de exames, vários exames, exames médicos com laudo. Logo depois que você ver o seu nome da lei de aprovados, é interessante que você já vá correndo atrás de fazer orçamento desses exames, né, de ver onde você pode fazer. Afinal de contas, esses exames são de sua responsabilidade. Você que vai ter que arcar com esses custos, você que vai ter que procurar onde fazer, é sua responsabilidade chegar lá na SpaceX para a segunda etapa com esses exames prontos, de acordo com o que está previsto no edital. Então, no edital vem dizendo quais são os exames, quais que você precisa de laudo, qual a data de validade deles, né, então é importante você sempre estar de olho no edital do concurso. Depois, você foi lá, começou a correr atrás dos exames, qual que é o próximo passo? É você dar aquele ajuste fino na sua preparação física. Afinal de contas, você não vai deixar para treinar somente depois de ver seu nome na lei de aprovados. Não faça isso, pelo amor de Deus. Então, você vai fazer o ajuste fino. Você vai dedicar mais tempo para o seu treinamento. Afinal de contas, você não tem mais que ficar estudando, porque a prova já passou. Você não tem mais que estudar tanto. Então, você vai ali, né, simplesmente treinar ao longo do dia, né, se preparar para a segunda etapa. Então, é importante você fazer esse ajuste fino para chegar na SpaceX, de preferência, fazendo mais do que os índices solicitados. Então, por exemplo, são três barras que são solicitadas. Cara, você vai treinar para chegar lá fazendo cinco, seis, porque você vai ter testes físicos ao longo do ano. E esses testes, eles são mais complexos do que o teste do concurso, tá bom? Então, você vai se preparar também para o teste físico. E antes de continuar, eu lembro para você, né, que no Elite 1000, a gente prepara os nossos alunos, não somente para o exame intelectual. A gente orienta os nossos alunos para as demais etapas. Nós temos um programa de treinamento dentro do nosso cronograma de estudos para você treinar para o TAF ao mesmo tempo que você estuda. Então, é importante você ter essa visão de se preparar para o concurso da SpaceX de uma forma completa, né, pensando em todas as etapas do concurso. Beleza, então, fui lá, já estou vendo lá os exames para fazer, já estou aqui treinando, fazendo um ajuste fino para chegar lá bem como o tenente falou. O que é que você tem que fazer mais? Você vai ter que ver passagem para você ir lá para a SpaceX, onde que você vai ficar hospedado, né, você vai planejar a sua viagem. E tudo isso também é você que vai ficar. Então, por exemplo, eu saí lá de Cavaru, fui para Recife, peguei avião, cheguei em Campinas, né, cheguei na véspera, fiquei hospedado num hotel, no outro dia acordei cedo, fui lá, me apresentei. Então, você vai planejar essa sua viagem. Tem alguns alunos, alguns candidatos que o pai, ele vai junto, o pai e a mãe. Tem alguns que moram ali mais perto, eles vão de ônibus, ou então eles vão de carro mesmo. Tem uns felizados, né, que moram ali nas cidades vizinhas, então é muito mais tranquilo. Nesse caso, você vai planejar a sua viagem. E também, um quarto ponto aqui, você vai comprar o seu enxoval. A SPSEX, ela divulga lá uma lista de materiais que você tem que levar. É importante, tantas camisas brancas, calça, tênis preto, material de higiene. A SPSEX, repito, ela traz essa lista para você se preparar, né, você enxoval básico para você comprar e chegar lá na SPSEX com esse material. Então, basicamente, é isso que você vai fazer. Você vai chegar na SPSEX, vai participar da segunda etapa do concurso, que é inspeção de saúde, testes físicos, exame psicológico, como eu falei para você. Se você for aprovado em tudo isso, você já engata na adaptação, tá? Que são as primeiras semanas ali. E você já vai ser matriculado e vai dar início à sua formação na SPSEX. Não ache que vai ter, por exemplo, ah, eu vou para a segunda etapa, e aí depois eu vou poder voltar para casa e depois eu volto. Não. Foi lá para a segunda etapa, você vai já, meio que já está no contexto de adaptação. Você já vai entrar em forma, você já vai ter ordem ali, disciplina. Então, você vai cumprir as suas atividades na segunda etapa e sendo finalizado, você sendo aprovado em tudo, aí sim, finalmente, você vai poder falar que você é um aluno da SPSEX. E esse momento inicial, ele é concretizado na entrada pelos portões. Talvez você já tenha visto, né? Fala para mim aqui nos comentários. A entrada dos portões, a cerimônia de entrada dos portões. Muitos cadetes, muitos alunos, né? Eles levam os familiares para assistir e tudo mais. É bem legal. Entrou na SPSEX, aí sim, guerreiro, finalmente, você será um aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e vai dar início à sua formação. Cinco anos de formação, um ano na SPSEX e quatro anos na Academia Militar das Águas Negras. Nesse vídeo, eu espero que tenha tirado todas as suas dúvidas, que você agora saiba o que você tem que fazer, o que você vai fazer quando você ver o seu nome na lista de aprovados. Agora, enquanto isso não chega, né? Enquanto você não ver o seu nome na lista de aprovados, prepare-se para o concurso. Prepare-se para todas as etapas do concurso. Estude, se prepare fisicamente. E nisso, o Elite Mil é especialista em te ajudar. Nós somos aqui especialistas em concursos da SPSEX. A gente já teve centenas de alunos aprovados. A gente quer muito estar junto com você durante a tua preparação. Então, vai ter um link aqui na descrição, provavelmente, para você clicar, conhecer o nosso site, conhecer o nosso curso e entender como o Elite Mil pode te ajudar a realizar o teu sonho de ingressar na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Estava com esse vídeo que tenha te ajudado. Fala aqui nos comentários se você ficou com mais alguma dúvida. Fala se esse vídeo te ajudou. E um grande abraço para você. Boa sorte nos seus estudos. Fé na missão.